Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago, a gente vem aqui trazer mais um vídeo para o canal Viver em Portugal e pessoal, o vídeo de hoje é aquele tipo de vídeo que talvez não seja assim muito bom de se falar, mas por ser algo real, convém sim ser abordado. Aliás, hoje em dia, falar sobre aluguel ou arrendamento, né, aqui na região de Lisboa é algo bem complicado e bem sensível, mas vamos lá então. Antes de eu começar a falar sobre esse tema, não se esqueça de clicar no gostei que isso ajuda mesmo muito o canal. Compartilhe o vídeo com seus amigos, comentem bastante, leia sempre todos os nossos comentários e se inscreva, ok? Bom, mas então vamos lá falar sobre esse tema, sobre aluguel aqui em Portugal e antes de eu começar, deixa eu fazer aqui um pequeno parênteses. Eu sei que falar aluguel aqui em Portugal é errado, aliás, nem é aluguel, aqui se fala aluguer. Aluguel aqui normalmente se fala para quando se vai alugar algo que não seja fixo. Tudo que é imóvel fala arrenda-se. Pessoal, obrigado a todo mundo que me corrija, eu sei disso, mas é uma das palavras que eu uso bastante, principalmente pelo meu público também, sei a maioria brasileiros e tal. Eu ainda uso, aliás, eu mesmo no meu dia a dia, uso bastante a palavra aluguel de imóveis, mesmo sendo incorreto, ok? Bom, deixando então disso esse outro parênteses de lado, vamos lá ao assunto de hoje. É assim, há muitas pessoas que estão sempre a me perguntar sobre como é que está alugar imóveis aqui em Portugal, como é que preços, locais bons, locais ruins, T1, T0. É assim, vamos lá ser sinceros numa situação, e eu acho que até foi o título, eu ainda não fiz o título, mas provavelmente será esse. Está cada dia mais difícil de ser alugar imóveis aqui em Portugal, está cada dia mais complicado. O mercado de arrendamento em Portugal está bastante complicado. É assim, eu uso muito essa palavra porque não há outra maneira de descrever. É assim, eu até no vídeo passado fiz um vídeo a falar sobre que o salário mínimo de quem trabalha na restauração, está algo em torno de 800 euros por mês, e falei que esse salário talvez não fosse assim algo tão ruim, mas aqui a verdade é que o que estraga isso tudo é o aluguel. Por quê? A gente pega, pronto, 800 euros por mês, como eu falei, é um salário até mais ou menos bom, não é um salário ruim. Aliás, a média aqui em Portugal é por volta disso mesmo, quase qualquer tipo de trabalho. Então você pega 800 euros por mês. Ok, se eu estiver sozinho, pá, eu estou sozinho, mas eu quero morar pelo menos no T1. Então, quanto é que você tem um T1 em Lisboa ou arredores de Lisboa? Então vamos lá, um T1 em Lisboa, com muita sorte, e dependendo do local, estamos a falar algo de o teu salário nem vai dar para pagar, porque é 800 para cima. Às vezes consegue-se achar um T0 ainda em Lisboa Central ou Conselho de Lisboa, às vezes ainda consegue-se achar um T0, não estou a falar de quartos, atenção, mas consegue-se achar um T0 por 600 euros, 700 euros, o que hoje em dia já começa a ser sorte. E atenção, enquanto eu falo isso, eu não estou a dizer que, ai, é impossível. Não, eu às vezes posso procurar e achar um T1 por 500 euros, em Lisboa, ali, sei lá, perto do metro, um local até bom. Pode acontecer, não estou a falar que seja impossível. Estamos a falar aqui mais ou menos de médias, ok? E a verdade é que, T1, Conselho, Lisboa, Central, estamos a falar de 800, 900, mil euros para cima. Quem já tentou alugar, arrendar, vai saber bem do que eu estou a falar. Ok, então, mas vamos então alargar um bocado. E que tal se a gente tiver a falar, então, de arredores de Lisboa? Quanto eu digo arredores, vamos aqui ver Amadora, Odivelas, Loures, Sacavém, Vila Franca, já está um pouquinho mais distante, mas está bom, Vila Franca. E nesse, a Margem Sul é um caso a parte, porque a Margem Sul ainda se acha algumas casas baratas. Entre aspas, que hoje em dia já não são tão baratas. Pronto. Pegando esses arredores, com exceção da Margem Sul, um T1 vai sair, em média, 600 euros para cima. Em média. Ah, mas existe locais, assim, Cacém, Rio de Moura, Linha de Sintra, ponto. Linha de Sintra, eu já consegui ter um lá por 500 euros, consegues. Hoje mesmo, aí, eu tive que fazer minha pesquisinha, minha pesquisazinha sobre imóveis, e realmente achei um T1. Eu não sei se aquilo era bem Cacém, Rio de Moura, era para ali, para aqueles lados, que a pessoa não conseguiu, assim, descrever bem onde é que era. Estava por 485 euros. Não muito bonito, é verdade, mas pronto. Era um imóvel, um T1, relativamente perto do centro de Lisboa, por 480 euros. Acontece, como eu falei? Sim, pode acontecer. Agora, você quer falar em médias, 600 euros para cima. E agora, vamos lá voltar para aquele caso daquela pessoa que trabalha ali na restauração, às vezes, 10 horas por dia, só descansa um dia por semana, e consegue tirar os seus 800, com sorte, 900 euros por mês, e quer morar no T1 sozinho. Vai pagar 600 euros, talvez, para morar aqui em Odivelas, perto do metro, com muita sorte, que perto do metro não vai achar. Vai morar na linha de Sintra, que tem um comboio, talvez ali, sim, se consiga achar um T1 por esse valor. Vai morar aqui na minha região, em Loures, por 600 euros. Um T1, talvez, também se consiga, até relativamente... Não vou falar fácil, porque não é fácil alugar, ok? Não está fácil, mas consiga. Ok, se ele ganha 800, 900 euros por mês, e vai pagar 600 euros no T1, sobra 300 euros por mês para ele. Então, comida, água, eletricidade, internet, passeiozinhos, um cineminha, ir jantar fora, dar uns beijinhos, dar um rolé com a namorada. Como é que fica? 300 euros vai dar para isso tudo? Não vai. Portanto, essa pessoa, obrigatoriamente, vai ser empurrada para um quarto. E um quarto, Odivelas, um quarto, talvez, consiga-se alugar pelos seus 350 euros. Eu estou a falar Odivelas porque ali, como tem um metro... Pronto, a Madura também, provavelmente, 350, poderá achar Lisboa, 400, 500 euros é um quarto. Portanto, está monstruoso Lisboa. Agora, aquele ponto, se for um casal, cada um ganha 800 euros, dá 1.600 euros por mês. Pagando que seja 600 euros por mês, sobra ali 1.000 euros. 1.000 euros faz bastante coisas aqui em Portugal, não há dúvida nenhuma, ok? Pronto, mas um casal, às vezes, tem filho, filhos, filhos, e aí já um T1 não chega, vai ter que ser um T2, aí já é mais complicado, e aí vai adiante, ok? Eu não vou estar aqui... Já deu para entender, assim, a ideia central do que eu estou falando, não é? Agora, outro ponto. Tá bom, pronto. Já entendemos, está caro. Mas olha, eu vou para aí, preciso alugar algo rápido, e pai, não me importo de que seja o primeiro ano pagar mais caro. Ok, consigo apartamento com facilidade? Não. A resposta é não. Então, existe uma linha aqui que é... Vamos lá voltar para o T1. Um T1, a média, sim, estamos aqui a falar, 600 euros. Volto a dizer, é média. Se você for para um local com pouco transporte, um pouco mais longe, às vezes eu brinco falando que, às vezes, uma rua faz diferença, mas é verdade, não é brincadeira. Uma rua pode fazer diferença do aluguel. Vou dar um exemplo. Onde vocês estão aqui a ver onde eu moro? Logo ali, está o Infantado, o Loury Shopping. Aqui passam caminhonetes que, em 15, 20 minutos, estão no Campo Grande, que é metro. Ou em menos tempo estão em Odevelas, ou no Senhor Roubado. As casas aqui têm um valor. Ali atrás, há duas vilas. Não vou aqui falar o nome, porque eu não gosto de onde eu moro. Mas ali atrás, há dois quilômetros, há duas vilas, que têm poucos transportes públicos. Ou seja, ou eles têm que vir aqui a pé, ou esperar uma caminhonete, no caso um ônibus, que passa de meia e meia hora. O valor da casa ali, às vezes, chega a ser 40% inferior a dois quilômetros daqui do que as casas que estão aqui. Eu estou a dar um exemplo para verem as diferenças de preço. Portanto, se alguém lhe falar, consegui arrendar uma casa em arredores de Lisboa por um T1 ou T2 por 300 euros. Pode ser verdade? Pode ser verdade? Pode. Eu já falei aqui em vídeos, eu sei de... Esse ano, por acaso, eu admito que eu ainda não ouvi grandes, entre aspas, proezas como essa. Mas ainda no ano passado, eu sei que pessoas que alugaram casas ali em cima, um T2 inclusive, por 300 euros, 350 euros. Quem tem carro, está a 12 minutos, 12 nem isso, do senhor roubado, que é metro ou de velas. Portanto, vamos lá voltar àquela situação. Pode se achar, uma pessoa pode ir para a Mafra, que é mais barato, pode ir para a Ruda dos Vinhos, mas eu estou aqui a falar, entre aspas, de média, em locais com bons transportes. Aqui a palavra é bons transportes públicos, ok? Principalmente agora com a situação do... Já nem sei... Daquela... Acho que é passe único o nome, já nem sei. Mas com essa situação, ter bons transportes ajuda bastante. Pronto, eu acabei fazendo um desvio aqui do que eu estava a falar, mas voltando então um pouco. Se consegue se achar ou não. Não é fácil. Como eu falei, vê que uma pessoa tem um dinheirinho bom para, mesmo que seja, um ano. Por que que não é fácil? Essas casas que vêm com preço médio, normalmente são casas que, quanto entram num classificado, ou seja, num online, por exemplo, num virtual, num casa sapo, num idealista, ou essas casas já foram alugadas ou tem algum problema com elas. Não estou a dizer que em alguns casos pode acontecer isso. E as casas que vão... Aliás, essas casas, normalmente, primeiro podem passar por imobiliárias. Enquanto vão na imobiliária, essa imobiliária já tem uma carteira de clientes, que já tem ali 5, 6, 7 pessoas em cima. Fala, olha, se aparecer um T2 e o de velas até 800 euros, é minha. Não aluguem para ninguém. É minha aquela casa. O mercado está assim, ok? Eu falei o de velas, mas, por exemplo, eu estou ali apontando o Santo Antônio de Cavaleiros, que está ali, o infantado é a mesma coisa. Casas que vagam ali, antes dessas pessoas saírem, já há 5, 6, 7 pessoas que sabem que a casa vai vagar, que estão ali em cima, já desesperada, quase para fazer um leilão ali presencial para ficarem com a casa. Muitos brasileiros vão se identificar com essa parte do leilão que eu falei agora. Infelizmente, é algo bem real aqui, porque as visitas agora... Antigamente, ainda existiam as visitas únicas, ou seja, eu queria visitar uma casa, era eu e o mediator, ou eu e o proprietário. Agora, é um monte de gente que vai ver a casa ao mesmo tempo, porque é tanta gente que o proprietário ou o mediador tem que juntar todo mundo. E, às vezes, a cara de pau é tanto que um chega, ele está a pedir 700 euros, uma pessoa chega, levanta a mão, olha, desculpa, se você me fizer 800 euros, eu fico já com a casa. E acaba ali quase que fazendo um leilão. Pronto. Eu estou a fazer muitas aberturas para vocês também entenderem um bocado do que está a se passar, ok? Isso é, entre aspas, um debate, um debate assim e tal. Vocês também, espero que falem bastante, que é para vermos experiências diferentes. Mas, voltando então, finalmente, eu estou sempre a voar, aquela pessoa que quer um ano. Por que que não está de fácil? Essa pessoa, às vezes, chega a muitos proprietários que vão, entre aspas, fazer algo que é ilegal, que é chegar, não, eu quero um ano de calção, que é ilegal, atenção. Outras pessoas vão pedir seis meses, três meses. O legal é um adiantado e, no máximo, dois calção e fiador. O fiador é o ponto que pega, porque muitas pessoas que chegam agora não têm fiadores. Então, normalmente, nesse caso, há senhorinhos que pedem mais dinheiro, ok? Mais adiantamento, mais calção, etc. Mesmo sendo ilegal. Mas há aqui um ponto que, algo que acontecia muito antes da crise, e com a crise acabou por acontecer menos e que agora está a acontecer muito. Eu vou alugar minha casa para um brasileiro, esse brasileiro vai se ver aflito, vai partir com um amigo dele, ou com um primo dele, ou com um tio dele, seja, o T2, quero supor ser para uma pessoa, vai ficar para duas, para três, para quatro pessoas, e isso está a voltar a acontecer muito. Eu, antigamente, batia bastante nesse ponto, no sentido de prevenir que isso não voltasse a acontecer. A realidade, agora, é que isso é normal. Infelizmente, é normal. E se eu fosse senhorinho e descobrisse que um clínico meu estivesse a fazer algo desse gênero, muito provavelmente, aliás, legalmente, porque está no contrato específico que isso não se pode fazer, legalmente, podia ir para a rua essa pessoa, ok? Na pior das hipóteses, a pessoa que está alugar, arrendar aquele imóvel, ele ia falar com o senhorinho, olha, esse arrendamento está muito pesado para mim, seria possível, eu tenho um amigo, vamos cuidar bem da casa, seria possível a gente ficar os dois e repartir a renda? Se o senhorinho aceitar, espetáculo, maravilha, não é isso que tem acontecido. O que eu vejo acontecer, o pessoal, falar, e até falar assim, como se estivesse a fazer uma coisa bonita, é eu consegui alugar uma casa por 400 euros, um T2, já coloquei em cada quarto uma família, cada um está a pagar 300 euros, ainda estou a ganhar 200 euros. Eu ouço pessoas a falar isso de boca cheia, como se fosse uma coisa bonita. Isso só vai dificultar a vossa vida, vocês brasileiros que estão a chegar agora, esse tipo de situação só vai dificultar. Ó, Tiago, mas se não for assim, é impossível. É exatamente isso que estamos a falar aqui agora. É bom falar a realidade, para as pessoas terem noção, também, do que se pode ou não fazer. É assim, você quer vir, quer fazer o errado, quer manchar ainda mais a nossa reputação, quer ser mesmo aquele brasileiro que os portugueses falam, pá, brasileiro cachorro, pilantra, quer ser isso, vem e faça isso. É pá, não quer, quer vir certinho? Então, tenha atenção, tenha bastante cuidado, porque quando você chegar aqui, o aluguel vai ser, o arrendamento do aluguel vai ser uma coisa pesadíssima. Pá, eu não, que esse vídeo não sirva como, entre aspas, uma facada a ninguém, mas está difícil. É assim, eu sempre faço, eu já cinco vezes que falei isso, mas pronto. As casas que talvez brasileiros vão conseguir alugar facilmente, façam um teste agora. Vão, www.imovirtual.pt, ok? www.imovirtual.pt, pode ser casa.sapo.pt ou idealista.pt, qualquer um desses. Vou lá e faço um teste, escolhe assim, sei lá, não vou falar o Distrito de Lisboa, mas o Conselho de Loures, por exemplo, o Conselho de Odivelas, até Odivelas eu gosto de falar bastante. Vamos pegar, Conselho de Odivelas, coloca lá, procurar apartamentos, arrendamento, Conselho de Odivelas, e coloca lá o valor. Você vai ver que provavelmente vai ter ali, em Odivelas, falando assim por alto, a Roja. A Roja, como é um dos lugares assim mais baratuxos dali, você vai ver 400, 450, depois vai subir para 500, 600 euros, você vai ver. Muitos desses já estão alugados ou não estão disponíveis ou não vão alugar para brasileiros. Aí você passa a maioria desses que tem esses contras, você vai chegar em T1 a 800 euros, T2 a 1000 euros, em Odivelas, atenção, no que eu estou a falar, Odivelas, T3 a 1200 euros, vocês só vão conseguir alugar facilmente esses. Por quê? Porque, pá, são preços irreais, um T1 em Odivelas por 800 euros é maluquice. Uma pessoa, na sua sã consciência, jamais iria alugar um apartamento, um T1 em Odivelas, por 800 euros. Pronto, Colinas do Cruzeiro, eu perdoo, porque ali é bom. Mas Odivelas, o resto, 800 euros é impensável. Por um T1, atenção. Agora, uma pessoa que está desesperada e que precisa, ou seja, como já me falaram, como já pessoas que mandaram mensagem já falaram, Tiago, pá, se eu não consigo alugar uma casa essa semana, a semana que vem eu vou ter que voltar para o Brasil. Se acontece um caso como esse, você vai ter que alugar essa casa por 800 euros. É uma maluquice, mas vai ter que ser. Portanto, o que, entre aspas, eu estou aqui a querer dizer, eu quero vos preparar é querem vir e fazer tudo bem, maravilha, mas também tenham noção da realidade aqui de Portugal. Eu estou a dizer aluguel, mas é assim, existem hostels que você vai conseguir mais barato, existe, isso agora eu estou a falar de coisas legais, né, que você pode fazer. Se você, inicialmente, quiser se sujeitar a isso, existe até hostels que num quarto tem beliche, então quatro pessoas, oito pessoas, um quarto grande, às vezes, com um monte de beliche, com oito pessoas. Se você quiser se sujeitar a isso, é claro que vai sair mais barato. Talvez um quarto desse para oito pessoas, sei lá, vai sair... Talvez eu estou a falar por alto que eu não faço a menor ideia, 200 euros, não sei. Mas 200 euros para o início é aceitável. E se agora é assim, eu, Thiago, o que eu acho, o que eu penso, não é regra geral e nem o que eu quero que ninguém faça, mas eu, na minha consciência, preferia ir para um quarto com seis pessoas do que alugar malandramente um T1 ou um T2 e suba alugar para outras pessoas, eu, atenção, cada um faz o que quer. Volta a dizer, epa, se eu fizer isso, vai dar cadeia? Não. É claro que não. Se eu fizer isso, eu vou levar alguma multa? Não, senhor. Um senhorio, provavelmente, no máximo, vai ficar com a sua calção porque alegando que você estragou mais a casa. E atenção, isso eu estou a falar no máximo, porque mais do que isso, o senhorio também não pode fazer, o senhorio não pode cobrar nada extra para você ter lá pessoas a mais, o senhorio não pode colocar na rua, ele até pode, não é assim tão fácil, mas consegue-se, ok? Consegue-se colocar na rua. Mas não pode aplicar multa, não pode prender, não pode fazer uma queixa, não pode fazer nada disso. No máximo, houve uma quebra de contrato, pronto, amigo, você quebrou o contrato, peço desculpa, vai ter que sair da casa. É assim, existem vários motivos para eu estar a fazer poucos vídeos ultimamente. Vou ser, assim, bastante sincero num ponto. Eu tento voltar a fazer vídeos com mais frequência, mas a falta de assunto, às vezes, é um ponto. Dar sempre má notícias é outro ponto. Porque, assim, é claro que eu gosto de fazer vídeos para, entre aspas, vos alegrar. Fazer aquele tipo de vídeo, Portugal precisa desesperadamente de imigrantes. Eu fiz esse vídeo, porque era uma notícia real. Ou fazer o vídeo, Portugal precisa entre 60 mil a 80 mil trabalhadores para construção civil. É real. Também Portugal precisa. Ou também fazer, Portugal é o terceiro país mais seguro do mundo. É verdade, Portugal é o terceiro país mais seguro do mundo. Ou fazer, você com, sei lá, 150 euros por mês, consegue fazer compras e passar o mês inteiro só com esse dinheiro. Também pode ser verdade. Entre aspas, não é 150. Eu penso que sim, uma pessoa só assim que 150 consegue fazer compras mensais e se aguentar. Portanto, eu podia estar sempre a fazer esses vídeos bonitinhos. Vídeos só para vos alegrar. Aquela coisa gostosa de se ouvir. Eu faço? Faço. Quanto eu acho que justifico fazer. Só que assim, muitas das vezes, são mais vídeos sobre coisas ruins que boas. E às vezes são tantas coisas ruins que eu prefiro nem fazer vídeo. Pá, quem acompanha... Há uma situação que... Quem acompanha muitos... Muitas páginas do Facebook, brasileiros em Portugal, realidade portuguesa, ama Portugal, partiu Portugal. Se eu esqueci de alguma, podem colocar aí. Eu costumo acompanhar quase todas. Atenção, não acompanha assim todos os dias. Estou ali a ler tudo, mas de vez em quando vou lá, leio algumas coisas. E eu noto uma guerra entre o pessimismo e o... Qual é o contrato do pessimismo? Positivismo? Pronto, agora deu uma branca, eu peço desculpa. Mas entre o pessoal que acha que é uma desgraça morar em Portugal e o pessoal que acha que é um sonho morar em Portugal. Ou um sonho no sentido de ser tudo bom, aquele tal ponto de fadas que a gente fala. Na verdade, nenhum dos dois lados está certo. É uma mistura. Porque há pontos ruins e há pontos bons. Ok? Os dois lados que são extremistas estão errados. Não há aqui o que falar. Mas a verdade é que, assim, esses dois lados estão numa guerra tão grande que algumas dessas páginas que eu mencionei já até quase que existem só para falar mal das coisas ruins aqui de Portugal. Outras quase que já excluíram todos que falam mal e só deixam aqueles que falam bem, que falam coisas boas. O que eu acho que não deveria ser assim. Eu acho que experiências são sempre positivas. É bom você ler a experiência daquele rapaz que veio para cá com 20 anos, deu duro, batalhou e hoje tem uma vida espetacular aqui em Portugal. É assim, tudo bem que há 16 anos atrás a realidade aqui em Portugal era diferente, mas eu acredito que eu seja um desses que eu vim para cá, fartei-me de trabalhar, lutei muito. Graças a Deus hoje tem uma vida, eu considero uma vida boa. É assim, faço o que eu quero, trabalho no que eu quero. E como eu, existem muitos outros. E esse tipo de histórias são espetaculares. São muito boas. Entretanto, ao outro lado da moeda, e que eu ouço e já vi, infelizmente, coisas que ou eu presenciei, ou minha esposa, que até lida muito com esse tipo de situação, minha esposa é psicóloga, que ela às vezes me conta a história de brasileiros aqui que é quase para chorar mesmo, pessoas desesperadas, que estão em situações lastimáveis, no sentido de que vieram, porque, como eu falei, se 25% da população de Portugal, e estamos agora a falar talvez a maioria portugueses, recebem salário mínimo, por que raios é que um brasileiro que acabou de chegar vai ter 100% de certeza que vai ter um salário de 1.500, 2.000 euros? Não há lógica nisso. Ah, mas o brasileiro vem com gana para vencer. Ok, espetáculo. Mas isso não garante a ele que o primeiro emprego dele, a primeira coisa que ele vai fazer aqui, vai ter um salário de sonho, vai ser um emprego de sonho, a ganhar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 euros. Ninguém garante. Em muitos dos casos, as pessoas que têm muita gana, chegam aqui em Portugal, a gente chega, olha, eu tenho um trabalho de servente para ganhar 600 euros por mês, e a pessoa que se lixe, eu vou. Chega ali, um ano depois está a ganhar 1.500 euros por mês. Acontece, e é claro que se você tem força de vontade, trabalha bem, vai acontecer. Agora, essa pessoa chega aqui com uma gana, chega e alguém oferece para ele, olha, eu tenho um salário para te oferecer, 600 euros por mês para trabalhar ali. Eu sei que eu já fugi do assunto do aluguel, ok, pessoal? Mas, essa pessoa, 600 euros por mês, nem sequer a metade do dinheiro vai para alugar um quarto. Durante um ano, ele não vai conseguir viver, talvez, com 300 euros. Talvez. Estamos aqui a falar por alto, se ele tem família, e se ele precisa daquilo. Quantas e quantas vezes eu ouço pessoas a falarem assim, que precisam de ajudas, precisam de que os familiares do Brasil ajudem eles aqui, epa, é uma situação lastimável. Pessoas, isso, ganhar 600 euros por mês e pagar metade de aluguel, não é um caso ruim. Sabe o que é um caso ruim? Você chega aqui, alguém te oferece mil euros por mês, você vai lá com toda a felicidade do mundo, está lá um mês a trabalhar, na hora do pagamento, essa pessoa chega e fala, não vou te pagar. E você, como está ilegal, ou como está aqui há pouco tempo, não vai conseguir recuperar o dinheiro, não vai conseguir fazer nada, vai ter medo de reclamar, vai ter medo de correr atrás dos seus direitos. Às vezes, vai ficar tão chateado, com uma certa razão, lógico, vai dar uma porrada, nesse teu patrão ainda vai ser preso. Portanto, esse último caso que eu falei, tirando da porrada, mas de pessoas que trabalharam e não receberam, acontece muito aqui. Não julguem que é um em mil. Acontece que eu julgo muito aqui. Tipo... Então, Wanda, está tudo bem? À vontade, faz o barulho que quiser que... Ai, é o Wanda aqui, o vizinho. Mas... Eu vou repartir esse vídeo em dois, vai ficar uma parte e outra aqui, isso que eu estou a falar já não tem nada a ver, mas... É assim, eu conto esse tipo de vídeo, a minha vontade é de acabar com o canal, nunca mais colocar nenhum vídeo aqui. Enquanto eu ouço esse tipo de situação, eu ouço mais vezes do que eu queria. Porque, infelizmente, eu sou um dos que falam bem também de Portugal. Infelizmente, não que Portugal não seja bom, mas... no sentido que eu falei que... muitas vezes as pessoas falaram mesmo, poxa, Thiago, pai, eu vejo a tua casa, a tua relva toda verdinha, epa, você saiu do quiosque e tal, epa, é isso que eu quero, é para isso que eu vou em Portugal, eu não sei o quê, e eu não estou a falar que eu sou melhor que ninguém, eu não estou a falar que eu sou especial, que eu faço mais que ninguém. mas... pessoas que vêm com esses sonhos chegam aqui e ficam naquele desespero, porque... às vezes, quando acontece isso, as pessoas até podem... muitas pessoas não falam... aliás, a maioria das pessoas não falam isso, porque têm vergonha. Normalmente, as pessoas que vêm falar comigo e correram bem falam, Thiago, eu vim para Portugal por tua causa. E eu fico assim, meu Deus, não coloco essa responsabilidade sobre mim. e, graças a Deus, nunca nenhum desses que chegou e falou assim, cara, eu estou a passar aqui fome e vim para Portugal por tua causa. Infeliz... epa, eu espero que não tenha acontecido com muita sinceridade, mas... eu tenho esse medo. E... a sério, eu às vezes, dá a mesma vontade para nunca mais colocar um vídeo, deletar todos os vídeos que eu tenho no canal por causa disso. Dá essa vontade. Epa, eu não vou fazer isso, provavelmente não vou fazer, porque... epa, olha, eu também gosto de fazer vídeos e tal, e gosto de vocês, tenho muitos amigos que ganhei graças ao canal. Bom, também já estou aqui a falar tempo demais, coisas demais, coisas que... eu acho que... como eu falei, eu vou repartir esse vídeo, e essa segunda parte vai ser um vídeo, assim, bem de... coisas que eu tenho, assim, em desabafo, e coisas que eu tenho no coração. não é fácil ver certas coisas. Tipo, o sonho pode se tornar pesadelo de uma maneira muito fácil. E... eu não quero fazer parte do pesadelo de ninguém. eu acho que... quem pensar um pouco vai ver que eu não estou a falar isso para desmoralizar e nem desmotivar ninguém. Penso eu que as pessoas não vão pensar isso, mas quem pensar, eu só posso lamentar. Tipo... olha, por mim, vinha o Brasil todo para cá jogar a Lasertec no meu campo. Brincadeiras à parte. É isso, olha, eu só desejo boa sorte para todo mundo, que cada um possa ter os seus sonhos realizados, e que Deus possa mesmo abençoar todo mundo. Enfim, é isso. Pessoal, de coração, muito obrigado por tudo. Tchau. Fiquem com Deus, tá bom?